Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser passo a passo desse bico de acabamento bem facinho de fazer, gente. Olha que bico mais lindo. Ele é facinho de fazer e vocês podem colocar tanto em tapete oval quanto no tapete retangular. Pode pôr tapete redondo, suplá. Vocês podem usar e abusar da criatividade na hora de estar aplicando esse bico de acabamento. Olha gente, que coisa mais linda. Eu coloquei nesse tapetinho oval que já tem a vídeo aula aqui no meu canal da base. Também tem o vídeo aula de ponto cruzado, né? Desse pontinho aqui, ó. Eu só coloquei ele aqui nesse tapete para dar uma valorizada na minha peça. Mas o que chama mais atenção mesmo é o biquinho de acabamento, né gente? Olha que coisa mais linda esses detalhes aqui, né? Do trançadinho na corzinha que vai aqui no meio e não na finalização é que dá todo um charme aqui no biquinho. Então, hoje eu vou passar para vocês como que eu faço esse biquinho de acabamento. Já vou pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficou curioso, né? Quer saber mais sobre esse tapetinho? Eu vou deixar linkado na descrição do vídeo vídeo, o link do vídeo que eu mostro a esse tapete, tá bom minha gente? E é isso. Trabalhei aqui com o barbante número 6, agulha de 3,5 milímetros. Então, vamos lá. Separa aí seus materiais, vem crochetar comigo, boa aula para vocês. Tô com a base aqui então de um tapetinho oval, mas como eu falei para vocês no início do vídeo, esse bico de acabamento vocês podem colocar em qualquer trabalhinho de vocês, tá gente? Tanto em tapete oval, retangular, aí vocês usam e abusam da criatividade, tá bom? Claro que a gente sabe que precisa estar fazendo daí as adaptações para poder fechar, né? A primeira carreira para finalizar o biquinho de acabamento, tá bom? Mas daí, dependendo da peça que vocês escolherem, né? É só vocês fazerem as adaptações de vocês. Essa base aqui é do tapete Viena, que é aquele que eu já mostrei para vocês aqui no início, porém aqui, gente, eu só subi bloquinho sobre bloquinho, ó. Não fiz igual o tapetinho da vídeo aula, né? Que é uma carreira de bloquinho, uma de somente pontos altos, bloquinho e pontos altos, né? Então, aqui eu já fiz ele direto, ó. E já também estou com a carreira de pontos altos apenas, apenas, ó. Então, agora sim nós vamos iniciar o bico de acabamento. Vou pegar aqui o meu barbante goiaba e agora, então, gente, vocês podem estar amarrando aí qualquer lugar da pecinha que vocês escolheram para estar colocando esse bico, né? Vou vir aqui na primeira hélice do tapete, vou seguir mais ou menos a linha imaginária aqui, ó, vou prender o meu barbante aqui nesse ponto alto. Então, vamos lá. Vou trazer aqui meu fio para cá, faço três correntinhas, uma, duas, três. Vou laçar, vou para o próximo ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. Aqui nós temos que ficar com um grupo de sete pontos altos seguidos. Então, eu já tenho três pontos, porque as três correntinhas faz a vez do meu primeiro ponto alto. Então, vamos lá. quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Ficando assim, desta forma. Finalizei, então, o meu grupo de sete pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, gente, três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar, vou vir na minha base, vou pular dois pontinhos pontos da base e aqui no próximo eu já inicio o grupinho de sete pontos altos. Um... três correntinhas. Uma, duas, três. Laça, pula dois pontinhos da base, no próximo já enrola. entra e faz aqui a sequência de sete pontos altos. Então, a nossa primeira carreira vai ser assim, desta forma. Eu vou finalizar aqui essa primeira carreira e já retorno com vocês. Completando aqui a minha parte, né? A minha primeira parte do bico de acabamento. e aqui pra essa minha peça deu bem certinho. Não precisei tá fazendo nenhuma adaptação, tá, gente? Continuei pulando dois pontos altos por toda a minha base. Aqui me sobrou apenas dois pontinhos. Então, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vem aqui na minha terceira correntinha do início da carreira. Fecho com um ponto baixíssimo. Quando eu falo adaptação, pessoal, é que às vezes a gente vem fazendo, né, dependendo da peça que você escolher, pode ser que não dê pra completar o bloquinho de sete pontos altos, ou então, sobre muitos pontos aqui na hora de tá fechando. Então, aí tem que fazer as adaptações, né? Pular mais ou menos pontos aí, conforme você for vindo com a sua primeira carreira, tá? Dependendo muito da peça, né, da base que você escolher pra tá colocando esse bico de acabamento. Finalizando aqui a primeira carreira, aí, gente, é só maravilha. Só seguir aqui, então. Vamos lá. A primeira carreira, ela é um pouquinho mais chatinha mesmo de fazer. Agora, gente, nós vamos caminhar aqui para o próximo ponto com ponto baixíssimo. E caminhar aqui para o próximo ponto também com ponto baixíssimo. Então, observem, deixamos os dois primeiros pontos sem trabalhar. Vou fazer aqui uma correntinha que vai equivaler ao meu ponto baixo. Vou para o próximo ponto mais um ponto baixo, e para o próximo ponto mais um ponto baixo. Então, nós ficamos com três pontos baixos. Deixamos aqui também os dois últimos sem trabalhar. Já dou a laçada. Nesse intervalo de corrente, vou colocar nove pontos altos. Um, dois, três. Nove pontos altos. Vamos aqui para a nossa base, vamos pular os dois primeiros, aqui no terceiro já entro, faço um ponto baixo, vou para o próximo, o segundo ponto baixo, para o próximo ponto, o terceiro ponto baixo. Deixo os dois últimos sem trabalhar. Já laço, venho aqui para o intervalo de corrente, nove pontos altos. Um... Ó, gente, vai ficando assim desta forma, tá? Então, agora é só seguir. Pula os dois primeiros pontos, venho para o próximo um ponto baixo, no próximo, segundo ponto baixo, no próximo, terceiro ponto baixo. E fico os dois últimos também sem trabalhar. Já laço, venho aqui no intervalo de correntes e coloca os nove pontos altos. E aí, para quem tem o ponto muito largo, né, aquele ponto grandão, se achar que nove pontos altos vai embabadar, pode estar colocando sete pontos altos, tá bom, minha gente? Aí, depende muito, né, da tensão do ponto de vocês, tá bom? Então, vou completar aqui a minha carreira e já retorno com vocês. Completei, então, toda a minha volta. E agora, para fechar, gente, vai ser bem aqui, ó, em cima daquela primeira correntinha que eu fiz para ser o ponto alto. É só contar aqui, ó, um, dois, três. Então, é aqui, ó. Entra aqui nessa correntinha, busca o barbante, fecha com ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa terceira, a nossa segunda carreira, perdão. Vou trocar de fio, tá bom, minha gente? Eu vou voltar com o salmão. Então, eu vou fazer mais uma corrente e vou cortar aqui o meu barbante. E agora, eu vou buscar o fio salmão. Tô aqui com o meu barbante salmão, eu vou dar a laçadinha inicial aqui na minha agulha. Vou ficar com ela aqui na agulha, ó. Se vocês quiserem, vocês podem amarrar também o fiozinho de vocês, tá, gente? Assim, eu acho mais fácil. Então, eu arrematei aqui meu fiozinho, já até passei ele pra trás. Vou trabalhar sobre esse próximo motivinho, tá? Vocês podem pegar qual vocês quiserem. Vou trabalhar aqui nesse próximo motivo. Então, agora, nós vamos fazer ponto alto, só que pegando aqui por trás do ponto, ó. Assim. Nós não vamos fazer aqui em cima do ponto, nós vamos trabalhar pegando por trás. Então, nós vamos fazer assim, vou aproximar bem pra vocês verem. Vou passar aqui minha agulha por trás do meu ponto, ó. Passo a agulha na frente do ponto alto, vou lá atrás. Busco aqui meu barbante, e aqui eu vou fechar fazendo um ponto baixo. Passo mais duas correntes e fico na altura do meu ponto alto. Uma correntinha pra ser o espaço. Laço, laço, vou trabalhar por trás, ó. Passo a agulha aqui por trás, passo ela na frente do ponto, saio com ela lá atrás novamente, e agora é só fazer um ponto alto. Assim. Uma correntinha de espaço, e vamos repetir aqui em todos os pontos altos, tá? Pegando sempre por trás agora pra ele ficar em relevo, né? Uma corrente, ó. Vem aqui por trás do meu ponto alto, passo a agulha na frente dele, vou lá atrás, busco o meu barbante, e faço um ponto alto. Uma correntinha, vamos lá. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Uma correntinha, passo aqui por trás, ó. Um ponto alto. Uma corrente, eu acho que tem mais um, né? Deixa eu ver. Não, gente, acabou. Então, eu já fiz aqui os meus nove pontos altos, não precisa mais fazer correntinha. Vamos confirmar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove pontos altos separados por uma corrente, pegando aqui por trás, ó. Pra ficar esse relevinho, né? Agora, nós vamos fazer aquele ponto que cruza. Então, nós vamos dar duas laçadinhas na agulha. Vamos vir aqui nesse primeiro ponto aqui do meu grupinho de sete. Vou passar minha agulha por trás do primeiro ponto. Busco o barbante, faz bem frouxinho, tá, gente? Não aperta, ó. Tira duas cordinhas. Tira mais duas cordinhas. E tira tudo. Duas laçadinhas novamente. Vou no meu último pontinho aqui do grupo de sete pontos. Passo a agulha por trás. Busco o meu barbante. Tiro duas cordinhas. Tiro mais duas cordinhas. E tiro tudo. Então, já... Já unimos aqui os dois... As duas pontinhas, né? Já laço o fio. E agora, nós vamos fazer aqui os nove pontos altos separados por uma correntinha. Porém, pegando por trás do ponto alto. Então, tem que observar bem onde que é o primeiro, ó. Meu primeiro ponto é esse aqui. Então, eu vou passar minha agulha aqui por trás, ó. Passa a agulha por trás. Sai lá atrás novamente. Busca o barbante. Vamos lá. Um ponto alto. Uma corrente. E agora, nós vamos seguir. Um ponto alto em relevo pra cada pontinho de base com uma correntinha de espaço. Passa a agulha por trás, ó. Faz ela passar na frente do ponto alto. Sai lá atrás novamente. Busca o fio. Um ponto alto. Vou completar aqui, gente, os meus nove pontos. E já volto com vocês. Pessoal, completei, então, os meus nove pontos altos. E agora, nós vamos fazer aqui, novamente, esse trançadinho, né? Então, vamos lá, gente. Duas voltinhas na agulha. Vamos vir aqui no nosso primeiro pontinho, ó. Passa a agulha por trás. Vamos lá. Tira duas cordinhas. Laça, tira duas cordinhas. Laça e tira tudo. Duas voltinhas, novamente. Vamos no último pontinho. Passa a agulha por trás. Busca o fio. Laça, tira duas cordinhas. Laça, tira duas cordinhas. Laça e tira tudo. Faz bem frouxinho, tá? A gente não aperta, senão ele vai, ó, repuxar. Tá bom? Então, também, né, se você tem ponto muito apertadinho, pode fazer o ponto triplo. Daí, você vai laçar ele três vezes na agulha, ao invés de laçar dois, tá? Finalizou aqui, já laça, vai para o primeiro pontinho do próximo motivo. Tem que cuidar bem pra pegar o primeiro pontinho mesmo. Então, agora é só seguir o baile, tá bom, minha gente? Vou finalizar aqui essa penúltima carreira e volto pra fazer, então, os picôzinhos com vocês. Gente, já dei todo o contorno aqui, então, na minha peça, tô aqui, ó, no finalzinho já. E agora, pra fechar essa carreira, nós vamos vir aqui, ó, eu fechei aqui, né, no início com ponto baixo, subi duas correntinhas. Então, na minha segunda correntinha, vou buscar aqui o meu barbante e fechar com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto aqui meu barbante e vou voltar agora a fazer os picôzinhos com o barbante goiá. É uma mudada aí na cor, né, gente? É que tá bem finalzinho de tarde aqui, já que eu tô gravando pra vocês, ó, mas é o mesmo tapete ainda, só mudou um pouquinho a cor. E também, se começar a fazer barulhinho de construção, eu não sei aonde é que os meus vizinhos começaram a mexer com maquita, mas eu quero finalizar aqui esse passo a passo com vocês, tá? Então, vamos lá, peguei meu fiozinho goiaba, vou fazer aqui a laçadinha inicial e ficar com ela na agulha. Agora, vocês podem pegar qualquer desses motivinhos, porque somente picô, tá bom, gente? Olha lá o barulho da maquita. Então, olha, eu finalizei aqui, né, ó, meu fiozinho aqui, então, eu vou vir nesse mesmo motivinho. Vou entrar aqui, gente, ó, nessa primeira intervalinha aqui de uma corrente, vou fechar aqui fazendo um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço duas correntinhas e agora nós vamos fechar o primeiro picô. Entra aqui nas duas cordinhas, busca o barbante, fecha com ponto baixo. Vamos para o próximo intervalinho. Então, prende um ponto baixo, uma, duas correntinhas, volta aqui nas duas alcinhas, ó, e prende mais um picô. No próximo intervalo, um ponto baixo, uma, duas correntinhas, entra aqui nas alcinhas, busca o barbante e fecha mais um ponto baixo. Então, fizemos aqui três pontos picô, né? Vamos entrar aqui no próximo intervalo, faz um ponto baixo e agora nós vamos fazer um picô central maior. Eu vou fazer aqui, gente, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto aqui nas cordinhas, ó, e aqui pro meu picô ficar bem esticadinho, eu vou fechar fazendo um ponto baixíssimo. Vou voltar aqui no mesmo espaço e vou prender um ponto baixo. Então, ele ficou assim, ó, bem retinho o meu picôzinho. Vou para o próximo espaço e agora eu vou fazer picô de duas correntinhas apenas. Duas correntinhas, entra aqui nas alcinhas, busca o barbante, fecha fazendo um ponto baixo, que é o meu picô. Vou para o próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, vamos lá, mais um picô. No próximo espaço, prende um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, vamos fazer aqui mais um picô. E no último espaço, prende apenas um ponto baixo. Vou mostrar pra vocês como que ficou, gente. Ignorem o barulhinho do fundo, tá bom? Olha só, fizemos três picôzinhos de duas correntes, um picô central maior, mais três picôzinhos de duas correntes e fechamos aqui no último intervalo apenas com um ponto baixo, tá? Então, por todos os motivinhos, né, por todos os motivinhos aqui da nossa peça, vai ser essa a nossa repetição. Pra passar de um motivinho para o outro, ó, sem intervalo de corrente, né, não vou fazer correntinha. Mas é o que eu digo sempre, se você achar que no seu ponto há necessidade, pode tá fazendo uma correntinha pra passar pro outro motivo, tá? Aqui pra mim não há necessidade, senão é uma peça embabada, né? Então, sem correntinha, já venho direto aqui para o próximo motivo, ó. Já prendo um ponto baixo e inicio os meus picô. Duas correntes, faz um picô, vamos pro próximo, ponto baixo, duas correntes, opa, prendeu o fio. Vamos lá, entra nas duas cordinhas, prende um ponto baixo fazendo um picô, no próximo ponto baixo, duas correntes, vamos fechar aqui o terceiro picô. Agora, vamos fazer o picô central maior. Prende um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos entrar aqui nas duas cordinhas, buscar o barbante e fechar com ponto baixíssimo. Volta no mesmo intervalo, olha a cor mudando, prende um ponto baixo, daí ele fica mais retinho, né? E agora, vamos finalizar aqui esse outro lado, ó, ponto baixo, duas correntinhas, opa, entra nas duas cordinhas, busca o fio. Fecha o picô. Próximo espaço, ponto baixo, uma, duas correntinhas, vamos fechar mais um picô. Próximo espaço, um ponto baixo, uma, duas correntinhas, entra nas duas alcinhas e faz mais um picô. No último intervalo, apenas um ponto baixo. Já vai direto para o próximo motivo, prende um ponto baixo e inicia novamente a sequência de picôs. Mostrar aqui pra vocês, gente, como que tá ficando, ó. Assim, essa gracinha. Então, agora eu vou finalizar aqui, né? Dar a volta em toda a minha peça e eu volto pra fechar aqui a carreirinha com vocês e finalizar mais esse passo a passo. Terminei, minha gente! Dei a volta por toda a minha peça e agora, pra finalizarmos o passo a passo, nós vamos vir aqui, ó, bem onde prendemos o nosso primeiro ponto baixo. Vamos entrar com a agulha aqui, ó. Vou lá atrás, busco meu barbante, puxo aqui na frente, fecho fazendo um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha e agora já podemos tá cortando aqui o fio, né? Depois vai ficar só os arremates mesmo pra fazer. E tá prontinho aqui, então, o nosso bico de acabamento. Mostrar aqui pra vocês bem certinho como que ficou, gente. Olha que coisa mais linda! Eu vou arrumar aqui melhor a câmera pra vocês poderem ver a lindeza desse bico. Chegamos ao final, então, do passo a passo desse nosso bico chique, né? Ai, gente, ficou muito chique, olha. Deixa a peça muito sofisticada, muito linda, né? E aí, pessoal, cada vez que finalizarmos um passo a passo, ó, coloca o tapete, né, a sua peça aí numa parte reta, na superfície reta, dá uma esticadinha nele assim e não esquece de puxar os picôzinhos, tá, gente? Porque a tendência, né, é fazermos no colo e eles vão ficando tudo embodocado. Mas, então, é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha te ajudado aí de alguma forma, né? Você que tá procurando um bico diferente, então, ó, te apresento aqui esse bico chique. E eu vou finalizando por aqui. Se você achar que esse vídeo merece, né, deixa um joinha e também compartilha aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com suas amigas, nos seus grupos de crochê, né, minha gente? Dessa forma, vocês me ajudam e muito a divulgar aqui o meu trabalho e eu sou só gratidão. Então, eu vou finalizando meu vídeo por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo!